Olá! O povo brasileiro está permanentemente sob ataque deste governo. A categoria dos trabalhadores dos Correios continua em greve para defender condições dignas de trabalho, dizer não à privatização da empresa. Enquanto isso, Bolsonaro veta socorro financeiro para os pequenos trabalhadores rurais. Nas grandes cidades, a ausência de ações do poder público impõe condições de vulnerabilidade para a população em situação de rua. Pelo menos cinco pessoas já morreram na cidade de São Paulo, vítimas do frio e da falta de assistência pública. Na entrevista central, conversamos sobre o assunto com Robson Mendonça, que é presidente do Movimento da População de Rua de São Paulo. Esses e outros assuntos a partir de agora. Central do Brasil Depois de uma aprovação quase por unanimidade no Congresso Nacional, Bolsonaro vetou grande parte da lei que concede auxílio emergencial para agricultores familiares. Agora, os vetos de Bolsonaro serão analisados no Parlamento e podem ser derrubados com os votos da maioria absoluta de deputados e senadores. O embarque imediato é com o pesquisador e ex-diretor da Companhia Nacional de Abastecimento, Silvio Porto. Embarque imediato Fomos surpreendidos pelo veto praticamente integral desse projeto de lei pelo governo Bolsonaro. Não há nenhuma surpresa em relação ao posicionamento do governo em relação à agricultura familiar, uma vez que, desde que assumiu, vem dando mostras de que a agricultura familiar camponesa não tem absolutamente nenhuma prioridade nesse governo. É só olharmos agora o que foi aprovado, o que foi lançado em relação ao plano safra, que não prioriza a produção de alimentos. Mas, pelo fato de ter essa grande mobilização por parte dos movimentos sociais com o Congresso Nacional e da forma como foi aprovado, com a adesão que teve de deputados e senadores, deputadas e senadoras, é impressionante o fato de que o governo praticamente destroçou o PL 735, retirando a possibilidade de implementação de um crédito emergencial, um crédito de fomento para a produção de alimentos e também compras institucionais da agricultura familiar. 70% dos carteiros e servidores dos Correios aderiram à greve nacional da empresa. Durante a pandemia, foram cortados os direitos conquistados pela categoria ao longo dos últimos 30 anos. As razões residem na tentativa do governo Bolsonaro em enfraquecer e desmontar a empresa, valorizada pelo povo, e privatizar esse serviço essencial. Vamos saber mais na reportagem de Camila Piazzesi. Uma empresa de 357 anos, os Correios, que sempre prestou o serviço de excelência à população brasileira, corre o risco de ser desmantelada com a sua privatização pelo governo federal. Para defender o patrimônio do Brasil existente em todas as cidades, os servidores da empresa decretaram greve. O administrador de Brasília, Matheus Catumbila, é favorável ao movimento. Disse até que se fosse servidor dos Correios, também teria aderido, e que é contra a venda da estatal. Primeiro porque, para mim, privatização não é bom para ninguém, só para quem está comprando a estrutura. Não é bom para o cliente, e isso eu posso dizer por quê? Porque o Brasil não tem um histórico muito positivo de privatizações. Agora, além dos trabalhadores lutarem contra a privatização da empresa centenária, eles enfrentam também a retirada de direitos por uma decisão inédita do Superior Tribunal Federal, STF, que suspendeu o acordo trabalhista da categoria, como a diminuição da licença maternidade de 180 dias para 120, o pagamento do adicional noturno e de horas extras, a indenização por morte, o auxílio para filhos com necessidades especiais, o auxílio creche. Sal Gomes, diretor de formação política sindical do Sindicato dos Trabalhadores em Correio e Telégrafos da Bahia, Cinco Telba, explicou que a redução de forma unilateral de 70 dos 79 pontos do acordo coletivo está ligada a um projeto maior do governo Bolsonaro. Me parece que isso tudo faz parte de um grande plano nefasto que busca, no fundo, a privatização da empresa como Correios, desvalorizando o seu maior patrimônio, que é a classe trabalhadora. Mas nós não aceitaremos a retirada de direitos, por isso que a greve de Correios está muito forte em todo o país. E agora vamos para a Parada Cultural conhecer uma dica de música brasileira. Ou melhor, uma dica de música paraibana. Parada Cultural Sou formiga da banda Fulô de Moçambi aqui da Paraíba e me pediram para fazer uma indicação de um disco. Eu vou indicar aqui, ó. Tocar da Paraíba, do meu amigo Erivan Araújo. Uma banda que já existe há mais de 20 anos aqui na Paraíba e que influenciou e influencia muita gente com um som super versátil que pega inspirações do mundo inteiro. Nesta segunda-feira, movimentos populares realizaram protesto em memória das pessoas mortas na cidade de São Paulo pelas baixas temperaturas. Diariamente, sob orientação da Prefeitura de Bruno Covas, a Guarda Municipal reprime e toma os pertences da população de rua, incluindo cobertores e roupas. Afonso Bezerra traz mais informações sobre o descaso e a falta de políticas para quem está em situação de rua no país. Trilhos do Brasil Há uma série de fatores que levam uma pessoa a ficar em situação de rua. São problemas econômicos e financeiros, familiares e a dependência química. A conjunção destes problemas, aliada ao preconceito, prejudica o desenvolvimento de inclusão e assistência às pessoas em situação de rua, como aponta o educador social Gilmar Camabete. A maior dificuldade, o maior acesso é ao respeito. Quando a gente fala na questão de respeito, a gente acaba reconhecendo essa população, essa pessoa como cidadão, como qualquer outro que preconiza a Constituição. Então, quando você dá o respeito a essa pessoa, você consegue atendê-la politicamente em todas as políticas. E é pela falta de uma articulação nacional de políticas públicas que muitas pessoas em situação de rua sucumbem com o frio, com a falta de comida e com a violência, num cenário de extermínio, como explica Vanilson Torres, militante do Movimento Nacional da População de Rua. Enquanto não houver políticas públicas estruturantes, o massacre continua. O massacre da Praça da Sé, que foi em 19 de agosto de 2004, continua contra essa população em situação de rua. Em São Paulo, no último final de semana, três pessoas morreram em virtude da baixa temperatura e da falta de abrigo. Esse cenário reflete a ausência de políticas públicas e negligência diante de quem está em situação de rua, como explica Luiz Corrara, da Secretaria Executiva do Instituto Gaspar Garcia. Está faltando políticas públicas adequadas para pensar nessa população e de forma que atenda a todos. Porque nós temos, às vezes, muitas políticas, mas insuficiente. Atende uma parcela da população e não atende outra parcela da população. Apesar do frio e da chuva serem comuns a todas as pessoas, são apenas as mais vulneráveis que correm risco de morte. No Brasil, a ausência de uma política nacional de amparo à população que está em situação de rua torna mais difícil a assistência. Robson Mendonça, presidente do Movimento Estadual de População de Rua de São Paulo, fala sobre a situação dessa população em meio ao frio e à pandemia. Vamos para a entrevista central com Jonatas Campos. Entrevista Central Olá, a nossa entrevista central hoje é com Robson Mendonça, presidente do Movimento Estadual da População em Situação de Rua de São Paulo. Robson, agradecemos sua presença. Essa onda de frio novamente revela a gravidade das pessoas em situação de rua, a gravidade em que elas vivem. Como está São Paulo neste momento para essas pessoas, Robson? Olha, está bem complicado, já que tivemos em um dia cinco óbitos de população em situação de rua. Um dos óbitos foi, quer dizer, três óbitos foi na Praça da Sé, uma mulher, um homem com deficiência em uma perna, e um jovem que, ao inalar muito lança-perfume, deitou-se no piso frio e terminou falecendo. Tivemos também um óbito embaixo do viaduto na 25 e mais um óbito no terminal Tietê. Então foram cinco óbitos de frio. E o que é mais grave é que a prefeitura não toma iniciativa de parar com a ação de geladoria, que segue tirando barracas, cobertor, tudo, fazendo com que essas pessoas entrem em óbito. Robson, e como é possível haver ações de despejo, tanto numa pandemia quanto num momento desse, onde a gente está passando por uma onda de frio? É bem complicado, porque você vê que aumentou muito a população em situação de rua com o negócio da pandemia. Muitos não puderam pagar aluguéis vindo ficar na rua. Outros tendo que buscar alimentação da população em situação de rua, porque se eles tiverem que comprar o alimento, eles não vão poder pagar o aluguel. E o governo fica inerte a tudo isso, fazendo a reintegração de posse num momento muito delicado, onde temos dois tipos de problemas gravíssimos na cidade, que é o problema das baixíssimas temperaturas e o problema da pandemia Covid-19. Isso é possível transformar hotéis e pousadas em equipamentos de acolher pessoas nessa onda de frio e também pessoas que estão faltando, com falta de moradia? Olha, seria possível se o governo tivesse interesse político de fazer alguma coisa. Por exemplo, as escolas tiveram fechadas e ainda continuam fechadas pela questão do Covid-19, não tendo aula presencial. Essas escolas poderiam ter sido abertas para receber essa população que estão nas calçadas. Muitos estádios tiveram fechados, muitos quadros tiveram fechados e poderiam ter sido abertas para receber essa comunidade, para que não morresse de frio na calçada. Porque, como a gente diz, calçada não é lugar para viver, muito menos para morrer. Então, a gente precisava, era de política pública para resolver essa questão. Mas, de momento, a gente não tem tido esse tipo de política pública e o que temos tido é um retrocesso na questão de política para salvar a vida. É um retrocesso no que eu digo, é o governo completamente inerte a tudo, fazendo ações de zeladoria, tirar coberta, barraca, toda a população em situação de rua e fazendo reintegração de posse em várias cidades, principalmente no estado de São Paulo. Isso é largar a população à morte. E como tem sido feito o trabalho dos movimentos de apoio a pessoas em situação de rua, como o seu, por exemplo? Temos feito manifestos, ontem mesmo fizemos um manifesto com todas as entidades em frente à prefeitura, solicitando quatro coisas da prefeitura. Uma, que parasse a questão da ação de zeladoria que tira as coisas da população de rua. A outra, que arrumasse vagas em hotéis, que o Ministério Público aconselhou que a Secretaria deveria abrir 80 vagas, 800 vagas para a população em situação de rua e elas só conseguiram abrir 150 vagas em quatro meses. E pedimos também que parasse a reintegração de posse nesse momento crítico. Pedimos que, enquanto não for aberto vaga para essa população em situação de rua, fosse feito acampamentos em locais onde a zeladoria pudesse deixar as pessoas ficarem com sua barraca, aquecida do frio e livre dessa pandemia, como uma Secretaria de Saúde recomenda, o Fique em Casa. Os retrocessos nos direitos e a ausência de proteção a grupos vulneráveis são alguns marcos do modelo socioeconômico em que vivemos. Para mudar essa realidade, é importante a construção conjunta dos novos destinos do Brasil. Hoje, quem traz reflexões para o período pós-pandemia é a dirigente nacional do Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos, Eliane Martins. Próxima estação O Brasil que nós gostaríamos de ter após a pandemia é um Brasil menos capitalista, menos racista, menos homofóbico, um país menos patriarcal. Um país onde a gente compreenda que o capitalismo não tem mais nada para nos oferecer a nós e a natureza, ele só tem cansaço, esgotamento, adoecimento, porque o capital não tem mais esperanças, não tem mais projeto de futuro, a não ser encher as nossas vidas de mercadorias e mais mercadorias e mais fantasias. Então, este Brasil que nós queremos após a pandemia precisa ser construído sobre outros patamares, sobre outros valores, como a solidariedade e a alteridade. A Central do Brasil está terminando. No QR Code que aparece aí na sua tela, você encontra todos os nossos conteúdos. Fale com a gente também pelo WhatsApp. Anota aí. 011 930 813336. Até amanhã. Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares. Música 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 Música